E aí gente, vamos mais um vídeo aqui, eu já tô jogando mais um jogo muito mais popular que tá tendo hoje em dia, né, que é o Flip Dunk, né, então, né, vamos começar aqui, né, gente, mas antes vai se inscrevendo aí no canal, né, que já chegou a 31 inscritos, já falei até onde as crianças chegam a 50, quem viu o último dia, os últimos vídeos aí já sabe o que vai acontecer, né, Então, já, né, vamos começar aqui, ó, a meta de like desse vídeo, que hoje eu vou dar meta, hein, vai ser logo 35 likes hoje, o record foi 33 ou 34 likes, então, mas esse que era 35, hein, vamos começar aqui, ó, Flip Dunk, vamos ver como que é, né, vamos ver Aí, ó, logo começamos a dar uma, uma, cesta, ah, tem que fazer no Flip, é, por isso que é Fimplista, vamos ver, ó Ah, cês seguram dando Flip, olha que da hora Nossa, logo uma encaixada Vamos continuar, peraí, ó, vamos ver aqui o carinha Vamos ver, nossa, gente, ó, tem como comprar também, ó, tipo um chapéuzinho, assim, pra ir, pra botar assim, vamos ver, ó, esse chapéuzinho que já tem, né Olha que daorinha, esse daqui Tem como comprar, ó, tipo uma cestinha, ah, olha aqui, que bonitinho Tem como deixar também, né, aqui também dá como comprar o personagem, né, aí agora vamos voltar pra lá, né, o Ginásitar Não, né, cadê, cadê, cadê Aqui, ó Vamos, vamos, vamos voltar, vamos voltar Vai, ó, ó, vai ser uma cestona agora, hein Nossa, minha filha, você quer bater o pé na cesta? Pronto, né Vamos, 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 vamos aí Logo uma cestona Dois flips, gente, vamos pro próximo Né, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos dar mais uma volta e toma Vamos, né, já estamos pro nível perfect É, ó, liberamos mais esse daqui, né, gente Vamos ver, nós fomos pro nível 5 É, fomos pro nível 5 Eita, o trampolim aqui Eita, pulindo trampolim Nossa, ela deu uma cabeçada ali no tijolo Vamos, 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 vamos dar mais ali Vamos dar mais uma volta aqui, né Vamos, vamos, vamos Ó, cesta Que cesta foi essa? Vamos, 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 vamos Né, né Bora aqui, vamos, vamos pro próximo, né Eita Eita Nossa Seis flips, gente Nossa Esse é legal Bem legal o jogo aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, quero dar bastante flips Eita Esqueceu a bola, né, filha Você tem que levar a bola, né Vamos, vamos Aí, ó Vamos, vamos, vamos Ui Que cesta Tá Perfect Não Apertei no propaganda Sai Aqui Bora, 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 bora Aqui logo deu flip já, né Deu, eita Eita Que que foi isso Nossa Que que foi isso Que que foi isso Gente, ó Já não vai esquecendo De dar o like, tá Dá o like Que é a meta 35 Mas se já bater 20 Já tá bom Mas não esquecendo, ó Se inscreve no canal Ó E lá embaixo tem um sininho, né Vocês já vão Aperta no sininho Pra você Quando eu fazer todo o vídeo Já vai cair na notificação já Ó, gente Eu não tô mais com o cabelo amarelo, gente Ó, meu cabelinho, gente Não tô mais com o amarelo Né, que saudade De um amarelo Né, mas Vamos, vamos, vamos Né, agora Eita Não tem nada aqui Ih, só tem a cesta mesmo Toma Fácil Foi fácil Quero ver Eu vou entrar com a personagem Junto na cesta Vamos ver se dá Ixi Ixi, não dá não Ixi, não dá não Não dá não Pelo menos nessa aqui Não deu não Apertei no personagem De novo Aqui, né Vamos logo na nossa cesta Aqui Vamos dar três flip aqui, ó Uma Duas Nossa, eu fui de cabeça Vamos Nananana 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 Tururu Aí, foi Perfectinho Vamos pro próximo, né Já tá indo logo pro nível sete, eu acho Eita, eita Meu Deus do céu Ah, eu fui de barriga, né Fui de barriga Eita Ela deu uma cabeçada ali, velho Estamos no nível onze Vamos, vamos Os jogos mais populares que tá Dá pra baixar no Google Play, né Nossa Olha lá Eita Vamos, vamos, vamos Aqui, vamos aqui Não Foi, foi, foi Cagada Nossa Certinho Aí Vamos Aí, gente, ó Vamos De novo De novo, gente Bora, bora Só vou conferir Vamos comprar aqui Personagem, né, gente Né Vamos comprar aqui Vamos comprar um bonezinho, né Pra deixar da hora Chavão Chave Compra aqui Ah, doido mortal Doido Ai, cara, velho Nossa Vamos comprar o coelhinho Queria comprar o coelhinho Aí, ó Logo mortal Eu tô com a menininha aqui, ó Comprei o chapéu E o coelhinho Tadinho do coelhinho Opa Eita Eita, olha aqui Nossa, isso aqui é bem mais dificinho Oh, oh Nossa Fui mergulhando Olha a polícia passando assim Como que deve estar Imagina a polícia assim na cidade Se fosse na cidade assim Ela já teria parado assim Fá assim Imagina Tá andando na rua assim Tá vendo uma mulher fazendo isso Assim na rua Esse é bem estranho, né Seis flip Perfect Perfect Aqui a gente Continuando Continuando Olha o chapéu Eu prefiro comprar aquele chapéu Vou comprar aquele chapéu Vou comprar aquele chapéu Eu tenho que comprar aquele chapéu de americano É Futebol americano Aqui, gente Olha que da hora Agora Já deu aqui, né É bem da hora Aqui, olha Eita Tem uma rampa Por que serve a rampa? Vixe Eita 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 Nossa Não, foi dessa vez, né, gente Agora vamos na próxima Vamos, vamos Opa Logo no mortal Nossa Não dá pra chegar lá não, gente Não dá pra chegar lá não, hein Vamos mergulhando Opa Chegamos Conseguimos Não foi perfect Mas tá bom Não foi perfect Mas Tá bom, né Ok, gente Aí eu Eu falo Esse jogo é bom, hein É da horinha Não precisa de internet Ó Quando você for sair Não tem nada pra fazer Tá tipo Tá dando de carro assim Tá demorando pra chegar Aí você vai logo E fica no celular aqui Jogando esse jogo aqui, ó Nossa Nossa Que que foi isso Vamos, vamos Ó, gente Não esqueçam de dar o like E compartilha o vídeo Pros seus amigos, tá Não esquece de dar o like E se inscrever no canal, tá, gente Não esquece da meta de like Desse vídeo Nossa Nossa Que que foi isso Meu Deus do céu Vamos, vamos Opa Tô bem concentrado Nossa Velho Né, vamos ver Vamos ver Vamos ver Peraí, peraí Aqui, gente A pontinha aqui, né Dei um pausa ali Que O outro Tava mexendo na configuração Ali, ó Né E agora, ó Fiquei, deixei mais nubladinho Olha como que é da hora assim Nossa Ficou bem melhor Opa Nossa Dá pra saber como que o gráfico Fica muito bom Ó Ó Entrei com cesta e tudo Quero ver alguém fazer isso Quero ver alguém fazer isso Vai no Instagram e me marca E com print fazendo isso Se alguém conseguir Vai lá no Instagram e me marca Tirando bem o print Assim Vai tá com a mão Com a cesta Eu vou olhar Vou olhar certinho Se tiver com a mão Por dentro da cesta Assim, ó Igual o meu tá Se tiver, atira o print E me marca lá no Instagram Ou no Face Que eu vou ver E vai aparecer Vai aparecer aqui no vídeo Quem fazer isso Vai aparecer no vídeo Gente Apertei aqui de novo É isso da raiva Né Quem fazer isso Vai deixar Vai aparecer no vídeo Ó E ó Liberaram o carinha ali Ó E ia ser da hora Se pudesse ir fazer Tipo uma competição Assim online Tipo Uma pessoa contra outra pessoa Assim Em vez de dar assim Um minuto Vamos ver quem faz mais Assim Assim da hora, né Se tivesse atualização Assim 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 da hora Vamos ver, né Foi, 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 foi Sexta Tá Ó O vídeo já tá grande, né Vamos ao último Último E nós acaba Acabar no 20 Último, hein Deixa eu dar o like Se inscrever no canal Ih, ó Fiz errado Não esquece Já vai dando like Se inscrever no canal Apertando o sininho Que não custa nada Para esse ali Vai aparecer só um segundinho Que vai gastar a sua vida E vai lá se dar o like Se inscrever no canal, gente É bem rapidinho Olha aqui Vamos dar um maior toque já, né Ó, 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 ó Eita Ó o telhado Nossa Ai, errei de novo Dei de cara Na cesta Eita Apertei na propaganda De novo Peraí Vamos, vamos, vamos É É bem rapidinho Para mudar aqui mesmo Aqui, ó Vai Agora vai ser certinho Vai ser certinho Vai ser certinho Certinho, certinho, certinho Ah, errei de novo, velho Vai, último Se eu não conseguir Já era Vai, vai, vai Não Vai mais uma 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 Foi, foi, foi Ui, não foi, velho Foi mais uma Não vou parar até conseguir Não vou parar até conseguir Que merda, velho. Tô seguindo. Ai, ó. Não tá com a N.P., velho. Pera aí. Vou dar um mortal só. Toma, fui. Passei. Passei, passei, passei. Ai! Cinco. Né, gente? Agora vamos ficar já por aqui, ó. Eu consegui, ó. Até o nível... Consegui até o nível 20, gente. Se você quiser a parte 2, aí bota nos comentários aí. Fernando, três a parte 2. Aí se tiver bastante, aí eu trago a parte 2, ó. Não esquece de... A meta de like é 35 likes. Mas se bater 20, já tá bom. E se inscreve no canal. Aperta o sino de notificação. E compartilha o vídeo pra todos os seus amigos, né? Sabe? No grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo do WhatsApp. Manda pra todo mundo. Tá, gente? Me segue lá no Instagram. No Facebook também. Tá aparecendo aqui, ó. Já que, ó. Vocês tão vendo aqui na minha frente? Já, ó. O Instagram tá desse lado aqui. O Face tá aqui. Embaixo. Aí vocês vão lá e escrevem no Instagram e no Face. Tá, gente? E o vídeo já tá ficando por aqui. Já foi bem grande. Falou e... Tchau!